E aí E aí Galera Curitada Aqui é o que a gente vai levar E isso ele não tinha que fazer, né? De que na verdade tem pessoas aí Entrando aqui, ó E tem uma peça De cima aqui, ó Entrando aqui, que é Que é pra lá Que é ir pra lá E aí galera Antes Mas antes do Escreva no canal e comenta O que eu gostei Comenta Então vamos comentar Então vamos lá, vamos lá E aí Aqui, ó Aqui Esqueci Não, tem que tomar uma pontinha Aqui é Aqui Essa é uma Santa Elia Mais um pouquinho Vamos pôr caindo E estamos indo galera Com nosso textinho Vamos buscar uma pessoa por aí É, você tem mesmo Que que eu acho? Ó galera, estamos indo com o nosso textinho Pra buscar as pessoas Pra buscar as pessoas que ele tem Que 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 tem Que que queira Que queira Que queira Que queira E aí Não é o nosso destino Não é o nosso destino Ai 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 Olha ai mano, se é que tarde eu te enamora Olha ai mano Vamos lá, vamos continuar Vamos lá Olha legal Vamos ter que no lugar certo No nosso destino Tem que correr aqui no nosso destino por ai né Por isso aqui no outro Não interessa E tem um certo aqui no lugar Acho que é Eu acho que é Eu acho que é Estão a ver Estamos voando Viscar as pessoas Viscuas Eita, galera, agora eu mostrei uma mão, hein? Não, vocês sabem, galera, eu tenho que dar uma ponta ali. Ok, gente, vamos pular aqui, tá? Agora eu posso continuar aqui a viagem aqui, e eu tenho que ver o caminho. Vamos ver? Vamos lá, vamos lá. Crucionei. No, vamos lá. This is a new hand. Ui! Hehehe! Vamos buscar as carreiras Vai carreirinho Vamos lá Vamos lá Veio que vai Veio que vai Vamos continuar Se não der tempo galera Eu vou fazer a segunda parte Vamos lá Vamos buscar a outra Não falta Mete Mete os truques Mete os caminhões Vai evitar os caminhões aí Os caminhões fabricados aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Nós estamos passando em um lugar que eu sei que eu sei onde ele não está passando. Olha, mete carros. Eu tenho um lugar para botar calça que estão fabricados. Como eu já mostrei para vocês, né? A gente não entendeu. Toda coisa viagem, tá? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. 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 Vamos lá.